A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Hoje nós vamos falar sobre o segredo da lei da atração, para que ela venha a funcionar. Fica comigo que eu vou te falar dois segredos poderosos. Antes de começar esse vídeo, clica aí no botão da prosperidade, que é esse like. Se inscreve no botão da riqueza e comenta no botão do transbordo. Isso vai sonar um gatilho na sua mente. Nós estamos com o desafio de mil vídeos e eu conto com você. Queridos, a lei da atração, ela funciona, ela é real. É uma das leis, das onze leis que rege o universo. Deus fez o universo e colocou leis para reger esse universo. E uma das leis é a lei da atração. Aquilo que eu foco a minha mente, ela atrai. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo da lei da atração? Quando você pensa, o pensamento, ele é elétrico. O pensamento, ele é elétrico. Então, você eletrizou ele. Só que só eletrizar, não vai atrair. Quando você pensa, você vai eletrizar. Mas quando você sente, você vai magnetizar. E magnetizando, você vira um imã. Então, aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, você vai atrair. E aí, é uma frequência. Aí, você fala assim, mas está na Bíblia? Claro que está. Tudo está na Bíblia. Algumas pessoas mudam sua terminologia. Por exemplo, Jó disse, aquilo que eu tinha medo, me sobreveio. Ele pensou, sentiu, atraiu. Isso é uma frequência de 100 hertz. Ele vai atrair. Então, quando você... Cuidado com aquilo que você está pensando. E cuidado com aquilo que você sente. Isso é tão sério que Paulo fala. Pensai nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3. Paulo vai dizer assim, ó. No demais, irmão. Tudo que é bom. Tudo que é de boa fama. Se há algum virtude. Se há algum louvor. Nisso, pensai. Porque tudo passa pelo processo mental. Você pensa. Você sente. Você atrai. Então, presta atenção naquilo que você está pensando. E cuidado. Porque depois que você sentir. Já era. Você vai atrair. Tem gente que fica só vendo. Aí fica pensando na miséria. Sentindo. E atraindo. Ei. A lei da atração, ela funciona. Toma cuidado com aquilo que você pensa. Vigia os seus pensamentos. E vigia os seus sentimentos. A vida que você tem hoje. Reflete aquilo que você pensou. Aquilo que você sentiu. E aquilo que você atraiu. Esse é o segredo da lei da atração. Porque você atrai. Você pensou. Mas quando você sente. Olha o segredo. Você vibra. Quando você pensa. Você vai eletrizar. Quando você sente. Você vai vibrar. Numa frequência. Que você libera. E ela volta potencializada. Então, toma cuidado. Se esse vídeo fez sentido para você. Clica aí no botão da prosperidade. Se inscreve no botão da riqueza. E comenta no botão do transbordo. Não se esqueça. Não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. E aí E aí E aí Vamos lá.